Dani Que quer ser Paquita por um dia Sofreu a transformação Aí Dani É o chaveirinho da Karen É tão bom, 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 bom Quem quer pão, bom, bom, bom Bom vem estar contigo na televisão É muito mais que uma aventura A gente sabe quem vencer É pra quem soe e que procura A gente fica de esconder E sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer A gente que é o azul do céu E o sol brilhando com certeza A gente quebra a vida no mel Tô puro que tá na vida Boa Dani!